Bom dia! O mercado de queijo fino fabricado com leite de búfala no Brasil está crescendo em ritmo acelerado. Números oficiais informam que o percentual varia de 20 a 30% e a tendência é continuar subindo. Nesse ritmo bastante otimista, os laticínios mais modernos do país praticamente dobraram a produção do queijo em 10 anos. Antigamente, a produção era perto de 5 mil litros. Hoje, as fêmeas deixam diariamente nas ordenhadeiras cerca de 8 mil litros e sempre ao som de música clássica. O rebanho de búfalos no Brasil está estimado em 1 milhão e 800 mil animais espalhado por todas as regiões, sendo que o Nordeste responde por 70% do plantel. Esse foi um dos poucos mercados que não foram prejudicados pela crise econômica. Pelo contrário, de uns anos para cá, o paladar do brasileiro está se sofisticando e o consumidor agora sabe apreciar o queijo de búfala, que não deixa de ser uma iguaria. O antigo ditado popular tamanho não é documento serve muito bem para demonstrar o valor das sementes e dos grãos. Embora pequenos nos tamanhos, esses dois ingredientes trazem enormes benefícios para o organismo. As sementes fornecem substâncias antioxidantes e são ricas em fibras, essenciais para a eliminação das toxinas do corpo. Integrais ou trituradas, elas incrementam o cardápio quando usadas no preparo de massas, carnes, peixes e saladas ou até mesmo em conservas e temperos. O importante é não descartar as sementes e descobrir o que podem oferecer à saúde, especialmente, quando o objetivo é amenizar os desconfortos da artrite, artrose e de outras doenças reumáticas. Você já ouviu falar do açaí? Agora, descobriram que ele também pode ajudar na prevenção e até no tratamento do câncer. Pesquisadores estrangeiros apontam que um segredo está no pigmento da fruta. Substâncias presentes no açaí podem inibir o crescimento dos tumores de câncer. A fruta tem uma grande quantidade de flavonoides, substâncias antioxidantes que combatem o envelhecimento do corpo. E é o pigmento escuro do açaí que aumenta a atividade de uma enzima chamada sirtuína 6. É ela que evita que as células adoeçam e virem câncer. Os estudos ainda mostram que a antocianina, uma outra substância presente no açaí, inibe o crescimento do tumor do intestino. É ela quem dá essa coloração púrpura para a fruta e também para as flores. Por isso, essa turma da casca roxa, com uma uva e um mirtilo, também são ótimos aliados no combate à doença. Eu sou Laura Campos, essas foram as notícias do agronegócio de hoje. Até mais! E aí E aí